Olha só, a Toyota, a marca Toyota, está crescendo e crescendo muito, não só no Brasil, como em todo o mundo. E daqui pra frente, até 2024, além do Prius, muitos carros serão híbridos. Sempre apostando na sustentabilidade e na consciência ambiental. O Prius é o híbrido mais vendido no mundo e o mais vendido também no Brasil. E o design? O design é avançadíssimo e não foi um carro adaptado, foi um carro totalmente planejado pra ser híbrido. Ele tem dois motores, uma combustão e um elétrico e durante velocidades mais baixas ele usa o elétrico, o que economiza muito. Lembra daquele sistema utilizado na Fórmula 1, que aproveitava a força das frenagens pra guardar energia? Tem esse sistema no Prius que faz com que o seu motor elétrico seja carregado e você vê todo o sistema funcionando lá no painel. O carro está crescendo em vendas, as pessoas mais antenadas acima de 35 anos, que estão preocupadas com o meio ambiente e querem um carro econômico, estão buscando o Prius. Lembrando que ele faz 25 km com 1 litro, de 20 a 25 km com 1 litro, dependendo aí do pé do motorista. Vamos com mais imagens e mais detalhes do Prius que tem carregador sem fio pra celular, né? Os celulares que já possuem essa tecnologia de indução ali embaixo do painel. Head-up display, câmbio com joystick e ar-condicionado que detecta quantas pessoas estão no carro. Silencioso demais, você entra no Prius, liga o carro, nem sabe se ele está ligado ou não. Tem um super porta-malas e é um carro muito bacana pro dia a dia na cidade. Eu já andei, aprovei, passamos aí um fim de semana com o Prius, indo de Mossoró a São Miguel do Gostoso e o carro realmente fala por ele em si. Faça o test drive no Prius, conheça tudo o que ele tem de melhor e saia aí com a cabeça tranquila e com a consciência limpa, porque você está pensando sim no seu planeta e também nas próximas gerações. Toyota Prius aqui no Motores e Ação!